Vamos começar então a adaptação da bomba de combustível. Essa bombinha aqui é a do Golf, aquela que é mais larga. Você pode ver aqui a diferença de tamanho delas. Aí ela vai montada assim aqui, dentro do copo. Vai uma borrachinha aqui, esse negócio em cima aqui, que trava bem aqui, na tampa aqui. Como é que ela funciona? Aqui por baixo, essa bomba aqui é como se fosse dois estágios. Primeiro o rotor de baixo aqui, que ele pega no caso do fundo do tanque. Mas ele não pressuriza muito. Seria um rotor só de vazão. Por que vazão? Porque é o seguinte, ele pega do fundo do tanque e joga aqui por cima, subindo por esse tubinho aqui. Esse tubinho, o que tem nele? No caso tem esse negocinho aqui. Por que ele está jogando para cá e passando por esse filtrinho? Porque esse filtrinho aqui vai estar montado dentro do copo. Entendeu? Ele pega primeiro do fundo do tanque, joga para cima, por aqui, que dá uma filtrada. Para encher o copo. Aí sim, a bomba vai estar pegando o que está dentro do copo, por aqui. E de novo, tem um filtrinho aqui, está vendo? Uma redinha aqui. Um segundo filtrinho aqui, que aí sim, por aqui, ele vai estar pressurizando, mandando com pressão para o motor. Aqui aconteceu o seguinte, é um L aqui, um cotovelo, ele sai para o lado, quebrou. Aí ele saiu a válvula antirretorno. Então, eu fiz essa gambiarra aqui para usar o carro por enquanto, mas o carro estava uma merda. O antirretorno não está funcionando muito bem mais não. Aí, para eu não estar comprando de novo essa bomba aí, que só tem na versão dela a gasolina, eu comprei essa daqui. E, para isso, para adaptar ele aqui dentro do copo, é o seguinte. Eu fiz aqui, com PVC, uma tampinha aqui para o fundo do copo com antirretorno. Mas como assim antirretorno? Foca. O antirretorno meu é esse aqui, ele vai funcionar da seguinte maneira. Ele vai ficar assim no fundo do copo. Aí, quando você abastece o carro e o combustível cai no tanque, o nível sobe. O nível de fora é maior, consequentemente, vai causar uma pressão, um peso ali no plastiquinho ali, que vai empurrar ele para cima. Aí, o combustível que está fora do copo vai acabar invadindo aqui e inundando. Aí, os níveis vão igualar. Igualar. Mas, se o nível aqui do tanque estiver baixo, estiver acabando o combustível, ele vai manter o combustível dentro do copo somente com o peso. Essa bombinha universal aqui, ela funciona da seguinte maneira. Dentro desse negocinho aqui, desse filtrinho, tem dois buraquinhos. Um dá para ver aqui, e o segundo buraquinho, isso dá para ver por cima. Mas, ele pega, no caso, no meio desse filtro. No meio desse filtrinho aqui, ó. Pela lateral aqui, ele puxa. Então, vai funcionar da seguinte maneira. Vai ficar aqui. Ele vai estar puxando de dentro do copo e do fundo do tanque. Aqui, eu vou colocar um filtrinho também. Vai ser montado assim. Vai entrar combustível por aqui, para encher o copo. Quando o nível do tanque for maior, que o nível de dentro aqui, por pressão, né? Por peso. E é isso aí. E a parte de cima? Fixando ali, mantendo em pé certinho encaixado. Eu fiz esse anel aqui, essa ruela. Que ela vai encaixar daqui. Assim. E a tampa do copo vai entrar aí. Aí, beleza. Esse copo vai funcionar da seguinte maneira. Ó, o retorno de combustível está aqui. Que vai encher o copo por duas maneiras. Por nível de combustível, fora do tanque. E pelo retorno. Quando dá 3 bar de pressão lá na falta, lá na frente. Ele está retornando para o tanque por aqui e caindo dentro do copo. É assim que funciona. E aqui é o seguinte. Eu não sei como é que Super Bonder reage com gasolina. Se descola ou não. Mas plástico aguenta a gasolina. PVC também aguenta, que eu já testei. Isso aqui não é a primeira adaptação de bomba de combustível que eu estou fazendo. Inclusive no canal aí tem um vídeo aí. Que eu fiz um copo inteiramente caseiro aí. Para estar colocando no carro. Só você procura aí. Teste prático do antirretorno. Eu vou soprar, ó. Agora eu vou puxar o ar. Tá vendo? Tá certinho. Estanquei a idade de 100%. Já enrolei com veda rosca aí, ó. Para estar fazendo a guarnição. E coloquei uns pontinhos de Super Bonder para segurar. Bombinha no local. Colocar essa borrachinha que vem aqui, ó. Só para dar uma altura maior. E esse anel aqui que eu fiz. Estou colocando aqui, ó. Já estenhou os fios. Já isolei. Sensor de nível também, ó. Não isolei aqui porque eu esqueci de colocar o termo retrátil. Erro clássico, mas não vai pegar em nada. Falar para você, soprador térmico é bom, hein. Para você não sofrer para encaixar essas mangueiras, você usa ele. Agora vamos estar instalando um lugar aí e torcer para funcionar bem. Tive que desmontar tudo de novo. Para estar colocando essa peneirinha aqui, ó. Eu peguei ela daqui, tá vendo? Cortei aqui e coloquei com uma abraçadeirinha. Primeiro teste. Ó, já deu para eu ver a bombinha funcionando, trabalhando. Pressurizando, né? Beleza, sem morrer. É isso aí. Se você gostou do vídeo, deixe seu like. Se você não é inscrito, já se inscreve. E é isso aí. Beleza, rapazela? Até o próximo vídeo. E falou. Esse úmido aí que você está vendo aí é porque tinha vazado na abraçadrinha, mas já apertei ela. E era assim que eu estava pressurizando a linha, toda vez antes de ligar o carro. O botãozinho esquentava pra caramba, quase derretia.